O Getúlio da Costa Hilário nasceu no dia 29 de abril de 1985. Ele pergunta, a inveja só pega de forma presencial por rede social? Pode pegar também, por exemplo, comentários invejosos, uma pessoa que entra com um comentário de inveja sobre alguma coisa que a pessoa publicou? Lógico que pega, óbvio que pega. A inveja é uma energia, é uma eletricidade. Essa lâmpada pega aqui, ela anda, essa luz anda. Se você abrir aqui, ela vai se expandir. Também vem sim pela internet, aliás, é terrível. Para de contar a sua vida inteira na internet. É que tem gente que conta, exagera e acha que o invejoso não existe, né? Às vezes nem comenta, só olha lá e fala, caramba, essa daí foi viajar de novo. Pronto, a mulher não vai pegar nem mais um ônibusinho para ir em lugar nenhum. Mas pode ter certeza que é verdade. É, inveja é uma coisa horrível, né? A Edna Ramos Sestari nasceu no dia 19 de outubro de 1972 e ela gostaria de saber se estou sofrendo de inveja no trabalho e o que eu posso fazer para me proteger. Tem bastante inveja, sim, você é uma libriana, né? Toda cheirosinha aí. Tem muita inveja em cima de você. Você pode pegar uma pedra, onyx, tá? Colocar na tua bolsa e uma na gaveta onde você trabalha. Se você tiver a escrivaninha. Se não, você coloca mesmo dentro do sutiã, minha filha, e vai embora. Ou uma obsidiana ou uma onyx. Adoro as duas. Pequenininhas, ó, lado esquerdo dentro do sutiã. Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Regina Gomes de Assunção. Ela nasceu no dia 30 de novembro de 63. Bom dia, Claudete, equipe. Bom dia, Márcia. Bom dia pra você. Não sei por que sou tão invejada. O que devo fazer para me proteger ainda mais? Aí eu vou pedir, porque o nosso tempo é meio curtinho, que a Márcia já fale isso pra todo mundo que tá assistindo. Proteção contra inveja. Ela falou do carro, ela falou da casa. Pessoalmente, você falou pra uma libriana. O que essa telespectadora pode fazer e todos nós, Márcia? É tal história, todos vocês têm que ter uma... Eu falei, pulseira vermelhinha do lado esquerdo, ela vai arrebentar. Vai pondo, vai jogando fora, ela arrebenta. Eu falei, sal grosso, pescoço pra baixo, no máximo duas vezes. Você orar pro teu filho, salve rainha. Você orar o salmo 7, na tua casa. Deixar a Bíblia aberta. Deixar a Bíblia aberta. Você carregar uma pedrinha onde? Pega uma pedrinha, põe no bolso do seu filho que vai trabalhar. Você colocar no carro também. E assim, a pimenteira, quando a gente tira a foto, tem uma foto, Kirlian, que a gente tem uma máquina, ela mostra a aura. A pimenta tem aura, é vermelhinha em volta dela. Vermelho. A inveja é vermelha. Você põe em cima da geladeira, na cozinha, você entra, toda vermelha, com dor no corpo todo. Essa inveja que tá aqui, ela vai procurar quem? A pimenteira. Ela vai lá pra pimenteira e você vai se livrando dela. Infelizmente, muita pimenteira morre. Mas é um jeito. Você troca? Troca. Troca, vai fazer o quê? Olha, pimenteira é uma coisa, é tão bonitinho ter um pé de pimenta, né? Não, mas é lindo, tem que ter. Eu adoro pimenta, tem pé de pimenta, tudo que até canto. Tem que ter. Tem que ter.